O que ela gosta mesmo O que ela gosta mesmo O que ela gosta mesmo é da pegada do vaqueiro O que ela gosta mesmo é da pegada do vaqueiro O que ela gosta mesmo é da pegada do vaqueiro O que ela gosta mesmo é da pegada do vaqueiro O que ela gosta mesmo é da pegada do vaqueiro Show de patrão A Banda da Galera E olha ela, olha ela Filha de papazinha veio dançar na favela E olha ela esbajando sedução Descendo a sua remoca e pacote no paredão E olha ela, olha ela Filha de papazinha veio dançar na favela E olha ela esbajando sedução Descendo a sua remoca e pacote no paredão Ela bate o bombom no paredão Descendo, subindo, descendo até o chão Ela bate o bombom no paredão Descendo, subindo, descendo até o chão E olha ela, olha ela Filha de papazinha veio dançar na favela E olha ela esbajando sedução Descendo a sua remoca e pacote no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinha veio dançar na favela E olha ela esbajando sedução Descendo a sua remoca e pacote no paredão Ela bate o bombom no paredão Descendo, subindo, descendo até o chão Ela bate o bombom no paredão Ela bate o bombom no paredão Ela bate o bombom no paredão Descendo, subindo, descendo até o chão Ela bate o bombom no paredão Ela bate o bombom no paredão Show de patrão Vai, volte atrás, não diga que tudo acabou Não, amor, não vá, amor Sei que eu errei, mas sei que eu posso mudar Não, amor, não vá, amor Eu só sei viver, só se for com você Eu não sei viver, se não for com você Eu não quero ouvir um adeus, pense um pouco mais Eu errei e menti, mas me arrependi Não diga adeus Não diga adeus Vai, volte atrás, não diga que tudo acabou Não, amor, não vá, amor Sei que eu errei, mas sei que eu posso mudar Não, amor, não vá, amor Eu só sei viver, só se for com você Eu não sei viver, se não for com você Eu não quero ouvir um adeus, pense um pouco mais Eu errei e menti, mas me arrependi Não diga adeus Não diga adeus Diga adeus Diga adeus Diga adeus Diga adeus Shows e Patrão A banda da galera Precisei de mil frases certa pra te conquistar Pedi uma ação errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme e começa Agora dorme e começa Jogue o patrão Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Loucura, né, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala, como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme e começa Agora dorme e começa Agora dorme e começa Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou te dizer Oh bebê Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Show de Patrão A Banda da Galera Alô, porque você não me atendeu, já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver, juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Antes de você eu era do mundão, que gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr põe com o Manu Valde, o safadão Show de Patrão A Banda da Galera E a mulher me diz, eu tenho que escolher Ficar com vaquejada, ficar com você E se que tá cansada da vida de gado Do cheiro da cela, abuso o meu cavalo Manda eu vender no aesboro e jipão Vender meu chicote, vender meu caminhão Manda eu trocar, até o meu chip Viver só pra ela, esquecer dos amigos Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr põe com o Manu Valde, o safadão Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr põe com o Manu Valde, o safadão Abraçou meu parceiro Rocha, sucedeu, sou em São Paulo Minha mulher me disse, eu tenho que escolher Ficar com vaquejada, vou ficar com você Disse que tá cansada, tá vindo dedicado Do cheiro da cela, abusou meu cavalo Mandei eu vendê-lo, vai esborigipão Vendei meu chicote, vendei meu caminhão Mandei eu trocar, até o meu chip Viver só pra ela, esquecer os amigos Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr pouco, mano, bote o safadão Não deixo não, não deixo não A vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero correr pouco, mano, bote o safadão Sucesso pra todos os vaqueiros do Brasil Show de Patrão A Banda da Galera Eu prometi não mais nem procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina o amor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina o amor como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais nem procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina o amor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer, ensina por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a sofrer, ensina por favor, como é que faz pra te esquecer Show de Patrão A Banda da Galera Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, e agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cançou Na minha cama cê faz tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Senti te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cançou Na minha cama cê faz tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Senti te dizer Senti te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tente te dizer Mas eu já superei você Eu vou deixar você ir embora Mas cabia marcar no seu pescoço E agora com seu namorado vai saber que você tem outro Puxa, L&M Ao vivo é show Mas tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E tem uma chupadinha que você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas cabia marcar no seu pescoço Agora com seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas cabia marcar no seu pescoço Agora com seu namorado vai saber que você tem outro Show de patrão A banda da galera Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E tem uma chupadinha que você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas cabia marcar no seu pescoço Agora com seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas cabia marcar no seu pescoço Agora com seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas cabia marcar no seu pescoço Agora com seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas cabia marcar no seu pescoço Agora com seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora